Bom dia povo do YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia não, boa tarde. Tô acabando a minha lida de hoje, dia segunda-feira. E eu só tenho uma casa, graças a Deus. Mas é gigante, vale por três. Até dava pra ter acabado mais cedo, mas aí eu resolvi trabalhar bem devagar hoje. Apesar de ser segunda-feira, né? Então, pessoal, até hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim Ah, que eu quero muito tentar a vida nos Estados Unidos, mas eu não conheço ninguém e também não falo inglês. Desde que eu criei o canal aqui que eu converso com as pessoas e muita gente me manda mensagem privada aqui no YouTube mesmo Que é o único lugar onde eu consigo ler as mensagens e muita gente fala que eu não falo inglês Eu não tenho paciência de estudar, não entra na minha cabeça e essa coisa toda. E eu falo pra vocês, eu sempre falo pro pessoal, gente, tem que aprender pelo menos o básico, tá? Eu, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu não sabia falar nada de inglês, nada, nada, nada. E eu pude sentir na pele o que é você ser uma pessoa analfabeta. O que é você não saber perguntar preço de uma coisa, você não saber as pessoas irem conversar com você e você não saber falar nada. É muito triste e quando eu passei por essa experiência, eu falei, eu tenho que aprender esse bagulho Porque eu vou viver num lugar onde não fala a minha língua e eu tenho que aprender a falar a língua deles pra me virar. E eu comecei a estudar na internet, eu já contei pra vocês várias vezes, eu sempre estudei na internet, eu não fui pra escola, eu não fiz curso de inglês aqui. E hoje em dia eu faço as minhas próprias entrevistas, eu converso com meus clientes. Eu tenho umas clientes que falam demais da conta, quando eu vejo que elas estão se aproximando, eu desapareço, porque senão eu não trabalho. Às vezes me atrasa demais, porque elas querem conversar e querem bater papo e acaba atrasando a vida da gente. E eu consigo entender, eu consigo me expressar, não falo inglês fluente, mas eu consigo resolver todas as minhas coisas. Eu ligo pra banco, resolvo problemas, eu pago as minhas contas, tudo online. Então, e tudo que eu faço é em inglês, televisão lá em casa, é tudo em canal americano. Então, eu faço o possível pra praticar o inglês. Lá em casa assiste muito pouco televisão brasileira. Às vezes o Ricardo, ele colocou uma maquininha lá que ele pode ver o jornal, ele pode ter canal brasileiro. Então, ele gosta de ver o Jornal Nacional, a Globo Repórter. É só quando a gente vê televisão. Eu não assisto televisão brasileira. Porque eu prefiro o canal americano pra eu poder praticar o meu inglês, que eu sei que é necessário. E olha só, você que não fala inglês, que não conhece ninguém aqui, você tem que aprender inglês. Alguns dias atrás aconteceu uma situação, acho que já tem dois meses que isso passou. Eu, o Ricardo foi pra Marieta e eu tinha que ir lá assinar uns documentos. E aí tá, acordei, fui lavar meu cabelo, tava lá secando meu cabelo, me arrumei. E quando eu fui sair, eu tirei uma foto do meu cabelo e postei lá no Facebook. E aí tá, fui arrumar minhas coisas pra sair, passar alguma coisa na cara. E quando eu já tava saindo, que eu olho no celular, tinha uma pessoa, comentou lá na minha foto, desesperada. Me liga, por favor, me chama no Facebook. Me liga do Facebook, eu preciso muito falar com você. E aí eu liguei pra pessoa, falei, deve ser, né, alguma coisa grave, que a pessoa tá em desespero. E aí quando eu liguei, era uma senhora que tava trabalhando com uma outra dona. Elas estavam trabalhando de três. E ela tava com muita cólica e não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo nem se mexer. E a mulher ficou muito nervosa, a mulher pra quem ela tava trabalhando. E simplesmente expulsou ela da casa, botou ela pra fora da casa. E pagou o dia anterior que ela tinha trabalhado e mandou ela embora. Só que tem um problema, ela não fala nada de inglês, não sabia onde estava. E aí quando ela me contou a situação, e esse dia tava chovendo, não era chovendo muito forte, mas aquela chuvinha de molhar besta. E tava um pouco frio. E a mulher colocou ela pra fora da casa, falou que ela tava fazendo corpo mole, que era preguiçosa, que não queria trabalhar. E mandou ela embora. E aí eu falei, tá, então uma senhora me fala onde que a senhora tá, que eu vou aí buscar a senhora. Ah, eu não sei onde eu estou. Ele agora, dá nossa, como é que eu vou fazer? Eu falei, então me manda a sua localização. Não, eu não sei como é que faz isso. Eu não sei mexer ainda nesse celular, porque eu comprei agora há pouco, porque eu acabei de chegar. E aí eu falei, então faz o check-in aí no Facebook. E me fala o que que vai aparecer perto de você, pra eu poder ter uma noção de onde você está. Aí ela, ensinei pra ela como que fazer o check-in. Uma senhora muito simples, muito humilde. Ela não sabe mexer muito com o celular, com o Facebook, essas coisas. E quando ela fez o check-in, eu pude ver o que que tinha mais próximo dela. E ela tava a oito milhas de onde eu moro. Isso era um sábado de manhã. E aí eu falei, olha, então, senhora espera aí, porque eu tô saindo aqui de casa e eu vou aí buscar a senhora. E aí fui. Só que eu não avisei pra ela que eu tava no carro do meu marido. E ela tava me esperando no meu carro. Quando eu cheguei lá no condomínio, onde ela tava. Aí eu comecei a dar luz de longe, pra ela saber que era eu. E ela saiu correndo. Mas saiu descendo rua abaixo na chuva. E eu dava luz pra ela. E ela saia correndo, olhava pra trás. Aí que a ficha caiu. Falei, ela deve estar achando que é outra pessoa, né? Que não sou eu. Parei. E aí desci e fiz sinal pra ela. Fui como ela voltou. Tremendo de frio. A jaqueta dela ficou dentro do carro. Uma mulher falou que não ia pegar. E morrendo de cólica. Ela andava assim, sabe? Prendendo as pernas. Gemendo de cólica. Ela falou, Verlena, eu não tô conseguindo me esticar. Eu não tô conseguindo caminhar. Minhas pernas já estão dormentes. Falei, não, eu vou levar a senhora em casa. Eu tô indo pra Marieta. Eu caminho, eu vou levar a senhora em casa. A senhora mora em Marieta, né? É. Mas eu não sei onde que eu moro. A senhora não sabe o seu endereço. Não, não sei porque as pessoas com quem eu já trabalhei sempre foram me buscar lá no apartamento e me levar. Então eu não sei como é que chega lá. Não sei o meu endereço. Ah, e a bateria do celular tinha acabado de acabar. Quando eu falei com ela, ela falou, Ai, eu só tenho 5% de bateria. Falei, então senhora, espera aí que eu tô indo buscar a senhora. E aí ela, a pessoa com quem ela mora, onde ela alugou o quarto, tava trabalhando nas montanhas e lá não pega sinal de telefone. Agora você pensa, a pessoa sem saber falar nada de inglês, largada na rua, sem saber onde tava. Ela não sabia onde que era a casa dela. E eu falei, o que que tem perto da sua casa? O que que a senhora lembra? Ah, eu sei que tem uma loja brasileira. Tá, mas lá no centro, na região de Marieta, onde ficam os brasileiros, tem várias lojas brasileiras. Qual delas? Ah, não sei, eu não lembro o nome. Eu nunca prestei atenção no nome. E aí eu fui na direção, eu tava indo na Ione, que é a moça que faz táxi, que ajuda muito os brasileiros lá. E aí eu falei, olha, eu tô indo lá na Ione, e aí eu vou dar umas voltas por ali, pra senhora reconhecer, que aí a senhora vai ver se eu tô perto ou não da sua casa. E aí quando eu cheguei lá perto do malzinho, que a Ione tem a loja, aí ela falou, ah, não, é pra ali, é naquele condomínio ali. Aí eu fui lá levar ela, me agradeceu muito, e eu fiquei me perguntando, até comentei com o Ricardo, e se eu não tivesse olhado meu celular? A bateria dela ia acabar. Aí, mais cedo ou mais tarde, alguém ia ver ela perambulando pela rua de um lado pro outro, e ela não ia saber se comunicar. O que que aconteceu? O povo ia chamar a polícia. E aí? Ela não ia nem saber falar pra polícia onde que ela mora. Então é uma situação assim, que eu não desejo pra ninguém. Eu fiquei assim, desesperada, quando ela me falou que tava largada na rua, que não sabia onde tava, porque eu fiquei, eu me coloquei naquela situação. Caraca, como ela deve estar em desespero, de não saber onde está. Então eu falo pra você, tá, você tá decidida, arriscar, né? Arriscar por sua própria conta e risco. Mas aprende pelo menos o básico pra se virar. Carrega bateriazinha extra pra você poder carregar o seu telefone caso sua bateria acabe. E deixa no bolso, porque tem um povo aqui, tem um povo bem ruim. Isso não é novidade pra ninguém. Se alguém te largar na rua, pelo menos você vai ter uma carga extra pra poder, sei lá, chamar a polícia, ligar pra alguém, faz amizade, pega o telefone das pessoas, pega o telefone das lojas brasileiras. Se aconteceu uma situação dessa, você liga pra lá e fala, alguém me socorre. Porque sempre tem alguém que ajuda. Se você liga na loja brasileira, alguém vai falar, ó, tem alguém que tá perdido, tá num lugar assim, e alguém vai buscar. Mas, tipo assim, tem aquela ousadia de aprender as coisas, de saber onde você mora, ter sempre o seu endereço anotado em algum lugar. Eu sei que aqui o endereço é um pouco complicado, é tudo muito parecido. Tem vários condomínios com o mesmo nome, então tem o seu endereço sempre anotado, tem uma agendinha, né, com o seu endereço, com o telefone de outras pessoas que você conheça. Caso o seu telefone dê problema ou fique sem bateria, você vai poder ligar pra alguém, pedir o telefone de alguém pra ligar naquele número e chamar por socorro. Mas tem umas coisinhas que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que aprender e estudar o básico. Quando a gente não sabe, a gente sempre põe na cabeça, ah, isso não entra na minha cabeça. Eu nunca pensei que eu conseguisse aprender bolhufas de inglês, porque pra mim aquilo sempre foi o fim do mundo. Eu nunca gostei de inglês. Então, assim, pessoal, tem que pensar nisso, porque é uma situação muito delicada. E eu fico pensando naquela senhora, se ela não tivesse conseguido falar comigo, a bateria do celular acabou, como que ela ia fazer? Ia arrumar problema, porque aí ia chamar a polícia, a polícia ia acabar fazendo perguntas que ela não ia ter como responder e aí ia dar M. Então, eu acredito que você tem que... você tem que ficar esperto, sabe? Você tem que se interessar em aprender as coisas para o seu próprio bem, para a sua própria sobrevivência. Você não pode ficar, assim, totalmente dependente dos outros. Não existe isso de ficar 100% dependente dos outros. Porque as pessoas ajudam uma vez, duas vezes, na terceira vez as pessoas já ajudam, assim, com má vontade. Tem muita gente que ajuda aqui, mas também tem muita gente que não ajuda e tem muita gente ruim. O povo larga na rua mesmo, isso não é novidade, isso não é fato isolado da pessoa estressar e largar o ajudante na rua e a pessoa não saber onde está, a pessoa não ter a menor noção de onde está. Eu mesma, se me largar, tem alguns lugares aí que se me largar sem o GPS eu não consigo chegar em casa. E olha que eu rodo demais, eu já conheço um monte de coisa aqui, mas sem o meu GPS eu não consigo chegar em casa, eu não consigo dizer onde eu estou. Então, de preferência, aprenda a usar o telefone, aprenda a cavucar, fazer as coisas, mandar a sua localização, aprenda a pesquisar para poder descobrir onde você está. Tem que aprender essas coisas, porque senão você acaba se envolvendo em problema e ficando em situações assim desagradáveis e em situação complicada. Tá? Então, essa era a dica que eu tinha hoje para passar para vocês. Então, beijos para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.